Eu quero tchurro, eu quero tchurro, se liga nessa nova onda Eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei eu tchurro, tchurro, pra você fizer lerê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá